É, eu acho que isso vai ser bom Olha o sorvete, olha o sorvete derretendo, que delícia Vai na cara do sorvete Quanto mais delícia do ficar pior né pra eles Não, 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 não Olha a cara de medo, mostra a sua cara de medo Olha aí, calma, devagarinho Tadinho Cadê o dor? Cadê o dor? Cadê o outro velho? Onde vai ser? Aqui, bem Cleve Vem, vem, vem Não, acho que... Ah, tá comprando um sorvete Tá vindo, tá vindo A porta é a porta É que o meu nariz brudando, né? Tá, tá vindo, gente Olha a tia pingando velho Qual que é o meu? Corre Olha só um nariz É, eu vou sair É, eu vou sair theyfle Ó o que lindo A delícia! Olha que batido! Adoro! Gostou, Kleber! Qual a sensação? Pega a toalha aí! Gelada! Não, não, não! Daqui! Fala que você tá sentindo! Duh! Ais, toais! Ais, caralho! É, cabelo não!